Como é que eu vou ali? Boa noite. Boa noite. O meu nome é Alexandra Nunes. Estou aqui para apresentar, em nome da Baby Food, o nosso apoio público, que aliás já foi manifestado pessoalmente durante o dia de ontem, às famílias das crianças que estão internadas. Temos como empresa a Baby Food, atualmente líder de mercado na produção de produtos para nutrição infantil, como todos vocês seguramente conhecem, e pautamos por valores de grande rigor e qualidade. Como vocês sabem e tiveram naturalmente conhecimento, ontem, pelas 15h30, tivemos registro de três crianças que deram entrada nos serviços de agência de uma unidade hospitalar da grande metrópole, na área de Lisboa, com sintomas de intoxicação alimentar. depois, naturalmente, de terem consumido produtos Baby Food. Perante este cenário, compete-nos a nós, enquanto empresa líder de mercado nesta área, sobretudo que produtos de nutrição infantil, que são desenvolvidos e testados para cumprir as normas mais rigorosas em termos de controle, como devem imaginar. E para nós, é uma grande preocupação ter um episódio desta natureza. Quando estão em causa situações que envolvem crianças, e sobretudo quando estão ligadas à sua saúde, a nossa preocupação é extrema. E desta forma, queremos apenas reforçar que todos os nossos produtos são feitos com ingredientes 100% naturais, que são testados e, antes de serem colocados no mercado, são aprovados pelas mães mais exigentes, de forma a ir ao encontro dos paladares dos mais novos. Sabemos da grande preocupação. Estamos empenhados em esclarecer as causas que estão na origem desta possível intoxicação alimentar, até porque até há data, não temos dados concretos que nos apontem que será essa exatamente a causa exata. E por isso mesmo, reunimos ontem a nossa equipa e temos neste momento algumas ações que queremos partilhar convosco para que saiba o que é que estamos a fazer nesse sentido. Em primeiro lugar, criámos três equipas que estão em estreita colaboração com os médicos, enfermeiros e pessoal técnico da unidade hospitalar que estão a trabalhar 24 horas por dia. Três equipas no terreno a perceber, a analisar, a monitorizar o estado destas crianças e a perceber exatamente que sintomas é que apresentam. Como é que nós conseguimos relacionar estes sintomas com o nosso processo de produção, com os nossos ingredientes. Uma outra ação que temos já também a decorrer foi a criação de uma linha de apoio telefónica para todas as famílias, todos os utilizadores, todas as pessoas que tenham crianças e que consumam produtos baby food ou não, mas que de alguma forma tenham preocupações, que nos coloquem as suas dúvidas, as suas questões, para que possamos esclarecer e fazer eventualmente aqui uma triagem de sintomatologia que possa estar relacionada com este episódio. Em terceiro lugar, temos também a decorrer já campanhas de divulgação e sensibilização com técnicos especialistas nesta matéria de alimentação infantil e cuidados de higiene a nível alimentar para fazer campanhas de esclarecimento em áreas em grandes superfícies comerciais, em escolas, em espaços onde existam crianças, por forma a que possam perceber quais são os cuidados que devem ter. E, posto isto, dizer-vos também, naturalmente, que estamos neste momento a apoiar as famílias, neste caso são apenas três, todas as despesas que clinicamente forem comprovadas, que decorrem de um problema causado pelo baby food, serão suportadas por nós. Acreditamos que estamos no bom caminho, isto é algo que nos transtorna bastante, ainda assim, confiamos que iremos ultrapassar esta situação com sucesso e, por isso mesmo, estamos abertos a quaisquer dúvidas ou questões que queiram colocar ou apresentar nesta matéria. A minha questão é assim, já tem identificado o lote ou a série de produtos que originou este problema? Temos, efetivamente, foi um dos primeiros pontos que tivemos a cuidar de fazer, foi identificar o lote e, neste momento, estão a ser retirados todos os lotes que estão em comercialização, contamos que esta ação esteja concluída dentro das próximas seis horas. As crianças eram todas da mesma área, comeram todas do mesmo lote? As crianças não eram todas da mesma área, ou seja, não frequentavam todas o mesmo espaço, as mesmas escolas, não comeram todas o mesmo lote, isso foi também algo que nós identificámos, são da zona da Grande Lisboa. Mais alguma questão? Fizeram alguma investigação para apurar-se o transporte desde a fábrica até o alcalde de consumo foi estabilidade de acordo com as mãos? O que estamos, neste momento, a procurar apurar as embalagens são seladas, portanto, evitam o contato até ao momento da abertura que seja contaminado com, neste caso, o ar ou qualquer outra bactéria que possa, entretanto, entrar na embalagem e, efetivamente, fazer uma contaminação que provoque intoxicação alimentar. Até a data não temos ainda esses elementos completamente apurados. Pode, naturalmente, uma das causas ser um problema na selagem da embalagem e é isso que estamos também a apurar. E só vão retirar os lotes afetados se houver mais? Neste momento, a primeira intervenção é retirar o lote que está afetado. À medida que formos estudando e avaliando de facto as consequências e tendo em atenção também o feedback que nos chega das equipas que estão no terreno, naturalmente, podemos estender a nossa ação e retirar outro tipo de lotes. Eu sou o Simão, sou um blogger e tenho matemática de criança. A verdade é que eu faço referência ao vosso produto. Conseguem já mensurar qual é o impacto negativo da vossa empresa nas redes sociais? Simão, neste momento, com os elementos que temos até à data, não conseguimos...